Fala aí pessoal, fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de gameplay de corno, sim galera, gameplay de corno Vocês podem até dizer no comentário, ah, corno não, é Free Fire, mas sim, as pessoas dizem só por zera que Free Fire é de corno Então esse vídeo aqui tem o intuito de zoar, então espero que não levem a mal, por causa que é só uma brincadeira É uma coisa divertida, então espero que gostem Bom Aqui ó, iniciar o jogo Vamos colocar o meu nome aqui de... Uh Black Griffon Gente, olha, tem um canal que se chama Black Griffon, que tem um cara que se chama Gabriel Brown, né? Eu gosto muito, é um canal gringo, mas eu recomendo muito, tá bom? Eu vou jogar no squad, no normal Eu acho que eu vou jogar no squad mesmo Olha só, caixas Vamos ir no solo Vamos pegar aqui e colocar uma caixa de armadura Aí, pronto Agora vamos lá, galera Hoje eu tô com esperança, cara Hoje eu tô com fé que eu vou ganhar essa partida de Free Fire, galera Tô com muita fé Gente, então É que assim, eu tenho um amigo, o nome dele é Luiz Gustavo O outro canal dele também é muito bom, recomendo, cara É muito bom É um canal de gameplay, eu gosto muito É... Até eu sou inscrito de lá Fora que é muito bom, é muito bom mesmo, galera Recomendo Eu vou deixar o link na descrição Na verdade É só vocês irem lá e... Olha, balão de água, mas que coisa legal É só vocês irem lá e pesquisar assim Mega Luiz Que vai aparecer uma foto de um canal lá Mas, assim É um com uma foto de um negocinho laranja e preto voando Vamos lá, galera Onde é que eu vou cair, hein? Eu acho que eu vou cair aqui Aqui na pique, ó Vou cair aqui E agora, bora Pra cá, ó Batman Já pensou se Batman voasse com esse skate? Abri já um negócio aqui Que assim, galera Hoje eu vou tentar ruxar Ruxar muito Eu vou tentar Eu não sei nem o que é ruxar Mas tudo bem Bom, já spawnei aqui numa casa Normal Vamos pegar todos os Paranauê aqui Pega isso, pega isso Pega isso daqui também Pega isso Nossa, minha mochila tá quase cheia Olha só Mochila nível 2 Que ótimo Aqui de primeiros socorros também, né? Tem que pegar É... Bom Enquanto isso eu vou... Olha só, um veículo Que coisa boa Entra dentro dessas casas aqui Ver se tem alguma coisa de útil Aqui eu acho que deve ter alguma coisa boa Olha, tem isso daqui, ó Pronto Agora eu vou pegar a morte e sair daqui Procurando por inimigos Olha lá o Macalho, ó Mata 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 ela Tiro na cabeça, mano Eu sou mito O que será que essa mulher aí tinha? Ah, só uma metralhadora normal mesmo Pra mim, gente Pra mim, gente Aqui não tem Olha lá o outro ali, ó Mata Mano, esse cara não quer vir pra cá, velho Quem é que tá me atirando, velho? Mano, é sério, mano Eu vou sair daqui, velho Pegar essa moto aqui e sair Vai embora Vou te roubar daqui, mano Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Cura, 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 cura logo Caramba Aí, pronto Eita, mano Meu kit tá quase acabando, tio Vixi, mano Eu tô ferrado Usa mais um, mano Pra recuperar toda a vida Ai, caramba Agora eu só tenho um É Tudo bem O que importa é que eu ainda tô vivo Nossa, aí Achei que de primeiros socorros Ai, meu Deus do céu Ixi, tocou o alarme E agora? Nossa, uma crossbow Ai, mano Nossa, velho Uma crossbow Eu vou sair daqui Nossa Deu uma bugada aqui no meu jogo Ih, o drone foi ativado Ferrou Ferrou Vê aqui no mapa A zona segura Não Não, não quero marcar Pra nenhum lugar O que que é aquilo lá? Olha só Tô com um capacete O que esse anel de natação faz, hein, gente? Olha lá o avião Ali, ó Olha lá Olha a carga Vou lá O resto eu vou até mesmo É tá pertinho aqui Tá ali, ó Ai, meu Deus do céu Tão atira Tão atirando em mim aqui Jesus Olha Meu Deus Ah, não Não, cara Eu morri Mas tudo bem, né, galera É O que importa não é perder Nem ganhar O que importa é se divertir Tá bom, então Tchau